Pupo, hoje a gente conseguiu reunir diversas entidades, setores, cada um conseguiu falar um pouco da sua realidade, da sua perspectiva dentro do movimento para a logística. Com que sentimento tu sai daqui em relação ao andamento do que será feito aqui no movimento para a logística? Bom, eu saio com vários sentimentos bons. O primeiro pode até parecer triste, mas eu sinto que o meu problema não é um problema específico do meu setor, ou seja, que o setor, que a questão da logística e de outros problemas inerentes ao estado do Pará, como a questão ambiental, por exemplo, interferem também em outras atividades. A gente às vezes acha que está sendo perseguido, que é sozinho e que isso é um sentimento ruim. Por outro lado, você sente que todo mundo tem uma visão positiva e uma esperança muito grande de que as coisas vão melhorar e nós que vivemos o dia a dia sabemos que as possibilidades de melhora são muito grandes. Então, para falar numa palavrinha só, eu saio daqui muito otimista. Eu sinto que o movimento congrega entidades importantes, atuantes no estado, que representam muito para a economia. E uma palavra que eu que tenho 63 anos é nova, por exemplo. Quando eu fiz faculdade a gente não usava a palavra logística, não existia isso. Então, é uma palavra que talvez para várias pessoas, as pessoas nem sabem direito o que é. Você fala logística, o que é isso? É lógica, filosofia, alguma coisa assim. Então, ela é uma coisa que faz parte da economia. Ou seja, o serviço hoje em dia é 30% da economia, a logística está dentro do serviço. E eu não consigo colocar o meu produto como industrial se eu não tiver esse serviço à disposição. E fico contente porque as conversas, os debates, mostram que todo mundo tem o mesmo sentimento. Ou seja, de que o Pará tem uma possibilidade, um futuro extremamente promissor e não depende de muita coisa. Ou seja, as pessoas podem até falar isso, eu vou até ser meio repetitivo, mas que a Amazônia podia ser um problema e a Amazônia é uma solução. E quando a gente fala em Amazônia, nós somos a porta e a saída, não é? Ou seja, as pessoas têm que entrar pelo Pará e têm que sair basicamente pelo Pará para vir para a Amazônia. Então, a logística é fundamental. Eu começo a entender também que o poder público tem esse sentimento e que as coisas vão começar a melhorar. E o movimento para a logística surgiu num momento ideal. Ou seja, não poderia haver um momento melhor para que a gente pudesse se juntar e começar a brigar por esse setor, que beneficia todos os outros. Essa união que tu falaste, o que seria o diferencial do movimento para a logística em relação a outras possibilidades? Por exemplo, de pleitear sozinho, individualmente, cada setor? Essa união é um diferencial? Com certeza ela é, porque você acaba tendo um poder de reivindicação muito maior. É muito diferente eu chegar e pleitear uma coisa com uma associação da indústria modeireira. E outra coisa é eu chegar e pleitear essa mesma ação com o apoio de vários outros setores. que não vão apoiar basicamente porque querem, mas porque entendem, porque eu também tenho que dar satisfação de por que eu estou pleiteando aquilo. Mas eu acho que é uma situação de união. Ou seja, eu acho que o empresariado paraense estava um pouco distante. A gente não tinha identificado que nós tínhamos muitos problemas comuns. E eu acho que o movimento para a logística, acho ou não, tenho certeza, que o movimento para a logística teve essa visão, não sei se a palavra é visão, mas entrou no timing certo e trouxe todos esses outros setores para debater problemas comuns. Eu acho que é isso que eu espero agradecer aqui.